Opa! E aí, bom? Bom, como a gente terminou a série de Slime e não tinha mais nada pra nem fazer tanto assim, já que eu tenho que continuar atualizando mapas e tals, eu decidi trazer uma nova série de Jujutsu aqui. Bom, eu imagino que vocês estejam se perguntando por que eu não tô usando o meu mapa de Jujutsu, né, pra fazer uma série de Jujutsu. A questão é que eu tentei gravar três vezes naquele mapa, e eu percebi que realmente tá crashando pra caramba aquele mapa. Eu vi que muita gente tava comentando sobre o Crash, mas eu não imaginava que era tanto o Crash assim. Então, bom, eu decidi começar uma nova série aqui no mapa normal mesmo, jogando normalzinho. E eu vou tentar dar um jeito nesse mapa aí de Jujutsu. Eu vou ter que trocar de mapa de novo, pelo visto. Eu imagino que seja um mapa que esteja fazendo crashar o Minecraft. Então, né, tem que dar uma resolvida nisso aí. Bom, se vocês tiverem mapa nesse estilo japonês aí pra me recomendar pra colocar o mapa de Jujutsu, eu agradeço. No fim, eu vou ter que procurar outro aí pra resolver esse problema de novo. Mas fazer o que, né? Bom, bora começar a série aqui então. Eu não sei qual técnica que eu vou escolher. Eu tô pensando em de... deixa eu ver. Dá pra gente ir de Ghetto, já que é o novo da nova atualização, né? Ah, bora ir de Ghetto mesmo. É algo novo também, né? Eu sempre ia de Juta antes. Eu gosto bastante do Juta, mas, né, vamos dar uma inovada. Dá pra ver que aqui já tem uma caixa do... Do mod. Mas eu queria pegar uma ovelha aqui antes pra, né... Deixa eu ver se tem alguma ovelha por aqui. Vamos lá matar a ovelha. Assim a gente tenta copiar o ovo do bicho. Pior que eu tô com medo de dar de spawn esse negócio aqui. Tá, vem aqui. Vamos pegar primeiramente madeira aqui. Putz, eu tô sem o mod do... Do Vein Miner, cara. Mas tá, vamos lá. Cadê a ovelha? Ovelha, ovelha. Aqui. Só uma lã, beleza. Putz, tem outra aqui, mas é lã preta, cara. Eu preciso de outra lã branca. Ou será que dá? Deixa eu ver. Vamos ver se funciona. Ó, eu coloco uma lã aqui, outra lã aqui. Ah, funciona, que bom. Maravilha, então. Pô, cara, na moral, tá me tirando que o bicho deu de spawn, cara. Ah, não, mano. Pô, cara, realmente deu de spawn, ah, não. Tá a fazer o quê, né? Vamos começar a brincadeira aqui, então. A gente tem que começar a caçar mais bicho aqui. A gente tem que começar... Vamos começar, então, a estocar os bichos, né? Ó, aqui tem um peixe. Vamos tentar pegar ele aqui. Putz, eu matei ele, cara. Vamos tentar pegar esse pequenininho aqui. Caramba, o pequenininho não vem. Caramba, eu tô de gueto ou não tô? Como assim, o bicho me matou, mas eu não peguei ele. Opa, gerou a maltação do Rainbow Dragon aqui. Pô, seria da hora se eu conseguisse pegar ele, mas, né? Com certeza eu não vou conseguir. Mas, pelo menos, a gente vindo aqui, a gente tem o domínio simples pra pegar ali. Tá, não deu muito certo. A gente virou o Grade 4 aqui, pelo menos. Opa, calma aí. Deixa eu ver se tem como pegar já, não. Aí, peguei. Meu Deus, calma, o bicho tá vindo atrás de mim. Deixa eu tentar matar ele aqui. Por mais que eu tenha certeza que eu não vou conseguir. Calma, talvez eu consiga, sim. Se ele ficar aqui bugado nessa parte, é GG, tá ligado? Só tem que dar bastante dano nele, mas, né? Legal, ele sumiu, pelo visto. O bicho sumiu, desapareceu do nada. Tá, ele tá voando por aqui, pelo visto, né? Mas, né? Deixa eu vir aqui pegar logo o negócio do baú aqui. Beleza. Tá, 5 domain. Olha ele aqui. Legal, eu morri. Ah, não. Deixa eu deter o pé lá onde eu morri, né? Tá, vem cá, vamos continuar aqui. Nossa, porque o Rainbow Dragon tá com pouca vida pra caramba. Ah, legal, ele bota. Tá, calma, deixa eu dar TP. Peguei. Nem ferrando, cara. Peguei simplesmente o Rainbow Dragon logo de começo, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aí, eu peguei mesmo. GG, rapaz. Bom, agora então, bora fazer o seguinte. Vamos dar uma roupada, né? Ó, tem um Baby aqui. Deixa eu tentar pegar ele aqui. Hum, cadê o Baby? Baby aqui. Ele me deu a Mewa Sword. É, tá bom já. É o início, tá ligado? Opa, aqui tá cheio de maldição. Olha isso. Deixa eu pegar já ele aqui. Tá, tá. Se ele adorou se desse pra gente voar com o Rainbow Dragon, tá ligado? Vai ser interessante. É um Toji isso aqui. Pô, nem ferrando com um Toji. Ó, tem o Megumi aqui. Vamos tentar matar o Megumi. Ó, o Rainbow Dragon agora. Lança tudo. Agora é com vocês. Batalha de invocação, vai lá. Legal, no M matou. Opa, essa matou isso aqui, interessante. Como ela tá na água, ela não consegue andar. Olha que legal. Peguei aí. Isso aqui é tipo uma Great... Uma cobra do Megumi, tá ligado? É aquela cobra que sai do chão. O que é isso aqui? Hum, na verdade, tô com o mod do negocinho lá, então, né? Vai ficar droppando o ovo dos mobs. Bora tentar achar mais algumas maldições aí. Opa! Olha que interessante aqui. Legal, morri. Morri logo de início, assim. Mas vamos lá. Peguei. GG. Deixa eu ver se tem um ponto pra upar aqui, ó. Tem um pontinho aqui, vamos lá. Ataca 12 aqui logo. Calma, é mais estrutura pra cá. Opa! O pior que girou mesmo. O que será que é isso aqui? Nossa, é o da modução especial lá. Hum, isso aqui vai ser meio difícil a gente enfrentar. Ó, modução pra gente pegar aqui. Deixa eu invocar o Skeleton aqui. Aí, peguei. O problema vai ser a gente enfrentar a modução especial aqui, tá ligado? Beleza, peguei mais duas moduções aqui. Vamos tentar pegar o Monster aqui também. Peguei também. Agora se a gente abre aqui... Tá, não teve a modução especial, pelo menos. Vamos usar a Blightness aqui. Peguei mais uma aqui. Ó, tem uma modução especial puro aqui, cara. Peguei a técnica reversa, beleza. Deixa eu ver se pra esse lado aqui tem alguma coisa, né? Hum, tem uma modução bem ali. Ó, uma modução especial aqui, ó. Legal. Tomei só uma na cara. Vamos tentar matar ela ali pra pegar ela. Quem sabe, né? Cadê? Ok, talvez não seja possível. Vem cá, corre já. Nossa, que bicho OP. Tá, calma. Tanquei um ataque. Deixa eu tentar vazar aqui. Tá, vai vir atrás de mim, legal. Nossa, esse bicho tem uma regeneração me falta. É, não dá não. Com certeza não dá. A gente tem que continuar nos países pequenos. E é isso mesmo. Ó, tem mais um Blightness aqui. E esse cemitério aqui, eu tô ligado já que tem segredos nele. É só cavar pra baixo, né? Mas bora tentar pegar esse Blightness aqui antes. Será que ele vai vir focado na gente, né? É, obviamente. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou finalizar esse episódio aqui. Já tá bem grandinho. Eu vou tentar ao máximo resolver esse problema aí do mapa. Ficar crashando. Eu vou pesquisar algum mapa aqui na internet pra Sobrepor aquele, já que aquele lá tá dando problema pra caramba. Mas o pior que é assim, todos os mapas de Jujutsu tá dando problema. Mas é isso, né? Fazer o quê? Mas então é isso. Bom, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma